Boa noite a todos que estão hoje apresentando esse áudio. Hoje é dia 19 de 2019 e para mim os melhores canais de 2019 são Intoxicante Anime Pelo herói de escudo que ele tentou prolongar ele. Vou tirar a falsa impressão que a cara já havia feito. O segundo foi Cronosfera pelos trechos de cada cena dos animes. O terceiro hablou por causa do arco da Big Man, do anime e do mangá e com o início do ar. O quarto foi o videoquest pelos vídeos de pokémon, dos pokémon grandes e o final do evangelho. Refúgio culto pelos filmes e pelos seriados que repercutiram. O único Jovem Pan pelas entrevistas e pelo novo elenco. O Jovem Pan pelas lutas mortais. O Jovem Pan pelas lutas mortais. O Jovem Pan pela confirmação da tragédia de Bugachá. O Jovem Pan pelas lutas de teologia por Iago Martins sobre o inferno ser de eternidade para sempre. E o inteligentista por ter mudado a sua perspectiva junto com o ciência de verdade. Mudado. Agora parece que está contra a terra plana. Ele já era. Agora está afirmando mais. Muito bom. O motivista ele mudando. E o ciência de verdade. Enfatizando a terra plana. Que ainda está muito bom os vídeos dele colocados nessa hora. Um. Um.